Olá meus amigos, aqui é o Captain Bob iniciando mais um episódio de segurança de voo do FlySafe no canal ASA Galera, eu conversei com o Eduardo Berenstein, que é comandante de jatos da família Airbus A320 e membro do NTSB, National Transportation Safety Board dos Estados Unidos Nós lembramos de um emblemático acidente que aconteceu na história da aviação em 26 de junho de 1988 vovendo um Airbus A320 de Air France, o voo era o 296, não era um voo regular, mas sim um voo de apresentação para convidados especiais em imprensa Lembrando que a Airbus havia lançado o jato Airbus A320 poucos meses antes e aí levou essa aeronave justamente com convidados e a imprensa para se apresentar no show aéreo em Moulouse, na França Após uma passagem baixa, a tripulação não conseguiu executar devidamente o procedimento de arremetida e a aeronave acabou se chocando com o solo em meio a uma densa floresta, resultando na morte de três passageiros Vamos assistir a entrevista Aquele dia foi um voo de demonstração que a Airbus tinha programado para fazer seus possíveis compradores e já compradores do modelo A320 e o que acabou acontecendo foi um voo de demonstração a baixa altura que não foi feito só devido preparo e acabou vitimizando essas pessoas A gente conversou antes de começar esse episódio A Airbus, quando começou a fazer o A320 eles começaram a fazer os roadshows com aeronave indo a aeroportos menores e a intenção deles era demonstrar toda a capacidade do avião de sua virtualidade, seus salvaguardas e tudo mais Só que infelizmente a Airbus, por mais que ela tenha começado com o Airbus 300 em 1972 eles não haviam um protocolo bem definido de voo de demonstração O voo de ensaio, você está com seus pilotos e engenheiros a bordo você sabe que alguma coisa pode acontecer de errado e que essas pessoas podem acabar participando de um acidente porque o avião é um protótipo Quando o avião sai da linha de montagem e vai voltar pronto ele não é um avião de demonstração, ele não é um avião laboratório Então muitas das coisas que a gente poderia fazer com o avião para evitar que esse acidente acontecesse que é desligar os sistemas que protegem o avião não consegue ser feito nesse tipo de voo nesse tipo de voo de demonstração Então eu queria contar uma história É uma história a respeito do backtrack da Boeing A Boeing quando começou a fazer esses tipos de voos de demonstração maior parte para a sua linha militar durante a segunda guerra mundial eles sempre tinham a intenção de mostrar o avião quando baixo para as pessoas poderem ter noção da velocidade, tamanho, do que o avião tinha Então eles botavam os militares de todas as suas divisões que iam comprar o avião o pessoal do Pentágono e etc em arquibancada e o avião vinha fazendo uma passagem baixa e no final ele ganhava energia e subia O B-29 quando foi fazer esse tipo de demonstração e o B-29 já era um avião bem mais avançado naquela época ele já tinha algumas coisas que computadores bem rudimentares ajudavam o voo do avião em alta atitude, recuperação, em situações anormais acabaram quase levando um B-29 a um acidente desse Eu até estive no aeroporto onde isso aconteceu eu ficava na Califórnia ele já está desativado, era uma pista de testes onde o P-38 Lightning e o B-29 faziam alguns tipos de teste Então eles pegaram o avião que já era um avião pronto e botaram ele para fazer essa passagem baixa Esse modelo de B-29 os quatro motores giravam para o mesmo lado então eles giravam da esquerda para a direita no sentido horário e o que aconteceu? o piloto veio, veio baixo, começou a fazer a sua primeira passagem a alta velocidade e arremeteu e aí ele veio para uma segunda passagem mais devagar quando ele veio e começou o procedimento de arremetida dele o torque dos motores girando para o mesmo lado começaram a fazer o avião a começar a entortar e o pedal, ele tinha um sistema que ajudava o pedal a empurrar um pouco para o lado contrário para evitar esse tipo de contra-reação o que o piloto não esperava é que se ele desce o motor e tirasse e botasse o motor de novo e tirasse esse pedal desativava e o motor começou a entrar e o avião começou a entrar de lado a baixa altura quase bateu a ponta da asa e por um milagre acabou criando um acidente o que aconteceu? o PSB ainda não existe nessa época a aviação civil e militar elas andavam juntas, de mãos dadas desde a regulamentação ainda não tinha acontecido e aí os órgãos competentes da época junto com a Boeing se juntaram e falaram assim olha, vocês não podem fazer esse tipo de demonstração sem saber o que o avião vai ter de resposta e isso pode acarretar um acidente e um acidente a baixa altura vocês podiam ter matado marechal do ar, brigadeiro do ar general, sei lá quantas estrelas então isso é uma coisa perigosa então a Boeing naquela época fez um protocolo muito assertivo de o que eles tinham que saber que o avião ia ter de reação para aquele tipo de evento e se podia ou não podia ser feito e esse documento foi elaborado entre 1940 e 1950 então a gente está falando aqui de 70 anos quando a Airbus começou a fazer seus jogos de demonstração com a Airbus 300 eles não faziam passagens baixas em aeroportos pequenos eles eram muito cautelosos com isso quando há uma nova há uma mudança significativa na parte de management da Airbus quando é introduzido o modelo 320 em 1920 faz o seu primeiro voo em 87 é um ano antes então quando o 320 aparece eles querem mostrar o avião o máximo possível para garantir vendas e um dos responsáveis por seguros de voo da Airbus daquela época teve com o ITSB explicando que ele tinha solicitado a Airbus que adotasse os mesmos protocolos que a Boeing havia desenvolvido e que logo depois a McDonnell Douglas também a Lockheed Martin também aceita esses protocolos como são os mais válidos e a Airbus não quis aceitar na época isso vim dos Estados Unidos isso vim da Boeing que é a sua maior rival que é uma besteira porque é uma informação crucial que podia ter salvado vidas mas naquela época eles não quiseram adotar aqueles protocolos então eles pegaram o avião foram fazer uma passagem baixa usando o sistema que a gente usa para poder o avião fazer uma descida com menos motor possível na hora que o piloto começa a trazer o nariz para trás para conseguir iniciar a sua arremetida o avião começa a tirar mais potência ainda porque o avião está achando que você está querendo menos potência então ele está tirando potência dos motores e quando ele entende que a situação não está boa ele começa a arremeter mas ele já estava tão próximo do chão que o tempo que os motores iam levar para ganhar energia e arremeter já não era o suficiente então ele chega a tocar no chão e aquele acidente acontece então quando a gente descobre que a Airbus não havia protocolos de testes para o que o avião tinha que estar desligado ou para as preocupações que os pilotos tinham que ter ou que devia ser feito para que o sistema não atrapalhasse o voo naquela fase não foi feito não foi mitigado então o acidente acontece hoje se você coloca no SRM ou Safety Risk Management isso daria vermelho em todas as classificações dando não fazer não fazer não fazer muito bem depois disso a Airbus entende que faz fez uma coisa que não adotou protocolos que deveriam ter adotado e fez uma coisa que não devia ter feito chega até a a a a e a PSB pede documentações para que eles comecem a desenvolver um procedimento de ensaio de voo e demonstração para aviões que já estão prontos e já saíram da lei de montagem então anunciamos seus protótipos eu lendo o relatório que esse engenheiro nos mostrou mostra que realmente a Airbus naquela época ela ainda estava muito crua para esse tipo de demonstração ou vários outros tipos de demonstração que depois eles desculpa que acabaram fazendo antes dessa e que aquilo era um perigo que se não tivesse acontecido naquele dia ia ser no dia seguinte ou semana seguinte no próximo dia de demonstração porque a os documentos de telemetria dos voos que foram feitos mostravam que cada vez mais o avião estava perdendo mais altitude e ficando muito ruim de pilotar porque o avião fica mole fica sem potência e que isso era uma coisa que os pilotos estavam falando olha eu acho que talvez a gente tenha que pensar em outra coisa para fazer porque o avião não está reagindo bem mas a Airbus como não havia um protocolo não tinha como classificar se os voos foram satisfatórios ou não então foi uma coisa assim digamos vou botar assim infantil na parte de infantilidade de ser uma coisa muito nova uma fase nova da empresa que a empresa ainda não estava pronta para reagir aquilo e acabou acontecendo infelizmente houve perdas de vidas e a Airbus acabou aprendendo a lição Bom na época Berenstein os boingueiros entre aspas as companhias que operavam aeronaves da Boeing fizeram acabaram utilizando o acidente até por uma campanha para difamar a aeronave que era relativamente nova do ano anterior lançada em 87 lembro bem de quantas histórias que escutei que o computador não deixa o piloto voar como é que a Airbus recebeu isso houve alguma modificação na aeronave ou foi simplesmente descuido da tripulação Então Robert a aeronave a gente voou ela já há bastante tempo o Airbus você precisa entender aquela situação dele de fases então tem a fase assim ele vai ter esse tipo de reação fase de descida fase de subida isso tudo é uma adaptação tanto que hoje o mercado mundial segue o que a Airbus acabou determinando naquela época por ser uma coisa mais prática mais econômica e prova ser mais segura o que aconteceu ali naquele dia foi o uso de uma fase de voo do avião que não é para ser usado naquela situação então o que acontece quando o Airbus ele começa a fazer a sua descida ele calcula uma descida em segmento de idle que o motor vai estar em marcha lenta para que o avião não venha consumir combustível e isso não é feito para você usar a baixa altura isso é feito para você usar em grandes altitudes até uma hora que o avião começa a entrar na fase de aproximação e aí você liga aperta o botão de que você autoriza o avião a fazer a sua aproximação e essa fase de descida acaba começa uma fase de aproximação e aí o avião entra com um sistema que ele tem chamado de approach auto trust o que ele faz é deixar a resposta do auto trust mais não vou dizer a risco mas mais esperta a reação mais rápida para caso você queira remeter o motor não precise demorar muito para entrar mais potência porque ele já está com alguma potência o que a gente sabe é que esse módulo ele foi melhorado justamente caso o avião precisasse arremeter numa situação diversa ele pudesse ter energia mais rápido isso foi melhorado isso vem sempre sendo melhorado com os anos porque os motores vão melhorando então isso também tem que ter uma trimagem tem que ter uma melhora e o que acabou acontecendo foi que a engenharia da Airbus queria que eles usassem aquele sistema de aproximação para fazer esse flyby essa passagem baixa e acabou que isso não era o mais correto então o que houve a mudança é que agora eles vão quando eles vão aos lugares que eles vão fazer esse tipo de demonstração eles têm uns protocolos tipo até essa posição tal você vai ter que estar com flap tal motor tal com configuração tal com peso tal o vento da certa maneira para que você consiga realmente voar o avião naquela situação então naquela situação que eles estavam em 88 era uma situação completamente inusitada aquilo nunca podia ter sido feito mas por falta de ter um protocolo a Airbus não tinha como avaliar ou tinha ferramentas de feedback para dizer olha isso aqui realmente não está dando certo uma coisa que eles tinham era o feedback dos pilotos como o avião é novo e você ainda tem um pouco de espaço ainda tipo olha o avião é novo a gente ainda está aprendendo a gente ainda está decidindo se isso é isso se isso é aquilo então isso também foi um fator contribuinte àquele acidente infelizmente aconteceu mas não só a Airbus mas todo mundo que veio depois a Mitsubishi com esse novo avião tem um protocolo baseado no que a Boeing fez também e baseado no que o modelo de avião deles tem de capacidade o A220 quando era o C-Series da Bombardier também usou um protocolo muito bom de voo de demonstração não só a aviação de grande porte mas os jatos executivos também aprenderam com a Boeing de também ter um protocolo de como fazer uma passagem baixa próxima de pessoas ou com passageiros a bordo e isso se minou na aviação então é uma coisa que infelizmente aconteceu há muito tempo atrás foram décadas de 40 e 50 mas a indústria aprendeu que isso é uma coisa que tem que existir e não pode ir embora então a gente observa que na época utilizaram esse acidente para denegrir a imagem da Airbus mas pelo que você conhece e também como membro do NTSB hoje o avião está super seguro e para demonstração aérea nem se fala não é verdade Berenstein? É verdade o avião ele realmente já se provou no passar dos anos eu sei que quando a gente sai de um avião que tem uma uma doutrina diferente do Airbus você leva um tempo até se acostumar com como o avião funciona e como ele trabalha como ele reage aos nossos inputs e você acaba se acostumando é uma coisa que veio para ficar você vê aquele até a gente comentou no último episódio aquele avião da Sukhoi também já adotou bastante coisa do que a Airbus tem o C-Series que hoje é o A220 também até mesmo o avião da Embraer que acho que é o Patreon que tem Satic agora também e usa a mesma tecnologia isso é uma coisa que veio para ficar isso não vai embora da aviação tão cedo daí para frente Perfeito e vale lembrar também para a turma da aviação geral que o planejamento de um voo a baixa altitude ou uma apresentação num show aéreo exige não só cuidados mas também um planejamento Então o planejamento de um voo de demonstração ele tem vários critérios que a gente pode até observar quando a gente vê as quadrilhas da fumaça operando nas cidades que eles visitam eles mandam primeiro uma precursora eles vão lá eles fazem um levantamento do aeroporto se eles têm algum problema em volta da área de exclusão eles conversam com os controladores eles veem o posicionamento do que vai estar no pátio o que eles podem fazer porque vocês podem até notar que às vezes a espécie da fumaça quando ela vai fazer uma demonstração em determinada cidade eles podem voar com mais ou menos aviões mais ou menos elementos e o que determina isso é o espaço que eles têm o espaço aéreo que eles vão poder ocupar o que tem de problema em volta às vezes para fazer uma passagem baixa com muitos aviões se você tem linhas de alta tensão em volta você não pode ter tantos aviões na ala porque os que vão estar na ponta podem se chocar com uma das linhas de transmissão então tudo isso tem que ser levado em conta eu sei que é muito fácil você chegar e sobrevoar a pista a baixa altura e ir embora e arremeter mas esse acidente ele mostrou que realmente todos esses preparos eles têm o seu grau de relevância e seu grau de segurança então hoje com todas as aeronaves de todos os segmentos usando os protocolos a chance de um outro acidente desse é bem pequeno perfeito os agradecimentos aqui do canal ASA o comandante Eduardo Berenstein que voa aeronaves da família Airbus A320 e também é membro do NTSB obrigado Berenstein obrigado até mais É isso aí galera não esqueçam de deixar o seu like o seu comentário e quem ainda não for inscrito no canal aproveite para se inscrever valeu a gente se vê agora sexta-feira no ASA News até lá E aí E aí E aí E aí